e muito boa tarde você está no Diário Talks agradecer a participação de todo mundo pelo Facebook ao vivo agora no momento a gente está aqui com a participação da senadora e candidata a presidente pela União Brasil Soraya Tronik para um bate-papo aqui de 40 minutos ao meu lado aqui a Maria Helena Covri e também o Vinícius Marques da editoria de política do Diário da região então agradeço a participação de todo mundo e vamos já direto para a candidata Soraya Tronik primeiro agradecer a presença candidata aqui nos estúdios né no Diário Talks e a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é a gente vê né os principais candidatos que estão na liderança das pesquisas Lula Bolsonaro Ciro Gomes ele já vem trabalhando uma pré-campanha faz muito tempo dentro do União Brasil que aconteceu que havia uma candidatura né uma pré-candidatura do Luciano Bivar que no final das contas acabou desistindo e é colocado aí que a sua candidatura surgiu dentro do partido de certa forma como uma candidatura tampão só acredita que isso o quanto isso assim definição do União Brasil dificultou por exemplo fazer uma campanha um pouco mais robusta e está melhor nas pesquisas Fabrício primeiro é quero cumprimentar todos vocês Maria Helena o Vinícius também todos vocês aqui do Diário da Região e do Diário Talks é um prazer enorme estar aqui eu que já morei em São José do Rio Preto estou fazendo um revival hoje aqui quando eu tinha seis anos de idade eu morei aqui estudei no colégio Santo André frequentei o clube Monte Líbano então para mim está sendo um momento muito muito interessante que está me trazendo essas memórias e agora volto aqui né candidata a presidente da república bom a minha história me faz acreditar que tudo é possível só não vai chegar quem não estiver no páreo né porque em 2018 esse é meu primeiro mandato eu sou advogada em 2018 eu me candidatei e na semana da eleição foi a primeira vez que eu apareci nas pesquisas em quinto lugar no domingo eu estava eleita e em relação agora trazendo para cá neste momento União Brasil eu era eu ia ser lançada vice do Luciano Bivar então eu fui a sucessora natural quando o Bivar tomou decisão e foi uma decisão interna Pernambuco chamou o Bivar e conversaram comigo né se eu assumiria essa missão e eu disse que sim disse que lógico num atraso do Jair Bolsonaro atraso de quatro anos de quatro anos de campanha dele né de outros seis sete meses mas para mim não importa principalmente por um motivo por uma segurança que o partido me deu eu fui aceita por unanimidade pela cúpula do partido o que outros candidatos não tem isso tem maioria o meu eu exigir que fosse unânime exigir que eu tivesse voz para falar o que eu bem entendesse né eu como da forma como eu vejo como o partido me conhece conhece a minha independência eles sabiam que eu seria assim então neste neste momento para mim foi uma oportunidade de levar a minha voz e a voz do União Brasil que não queria se furtar de dar uma opção para o povo brasileiro então essa tranquilidade absolutamente absoluta eu tenho e nós temos um projeto que é o projeto do Imposto Único Federal que é o que sustenta totalmente a minha candidatura porque eu tenho algo para oferecer e algo para entregar e aí é o que eu digo para você com uma semana de campanha porque eu entrei muito no final já fui na outra semana aí que entraram as propagandas foi tudo muito corrido eu não tinha uma bandeira nada e conseguir pontuar que candidatos levaram meses e meses para pontuar de pré-campanha eu pontuei uma semana. Candidata mas pragmaticamente falando estamos falando de política poder e aí a questão é pragmática com o fato do União Brasil ter atraído o ex-juiz Sérgio Moro ele não seria uma opção com recal maior não recal de urnas mas com o nome na praça vamos dizer assim mais consolidado nesse momento para fazer essa esse enfrentamento você tem razão ele tem o Moro tinha já 10% nas pesquisas no ano passado mas quando o Moro veio para União Brasil quando ele saiu do Podemos o nome dele politicamente não era aceito dentro do reduto dentro de casa o que o meu é porque não sei porque ele tem opositores algumas pessoas né então o Moro tem ame o ame o odeio né tem algo assim então dentro do nosso partido isso sempre foi muito 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 nítido e quando ele veio ele já veio com a proposta de não ser candidato a presidente então o partido internamente não era maioria não constituía a maioria para a indicação do nome do Moro então aquilo já foi pré-estabelecido concordo com você que temos nele eu eu sou fã do Moro tá sou eu venho do da daqueles movimentos de combate à corrupção e gostaria muito que tivesse prosperado a candidatura dele não foi nesse momento eu acho que ele vai pavimentar essa construção política nas na nas pesquisas realmente ele tem muito mais do que eu mas politicamente ali eu não sei como é que foi a articulação interna mas o nome dele não passou tá mas talvez isso tenha a ver então é quando o PSL e o DEM se juntaram para formar a União Brasil vendeu-se o discurso do superpartido porque chegaria com maior bancada com maior dinheiro de campanha com a maior verba do fundão maior fatia do fundão e também maior tempo de televisão criou-se todo um auê em cima desse partido com o tempo a gente percebe que as divergências internas de grupos com interesses antagônicos acabaram tornando o partido até certo ponto coadjuvante São Paulo a própria presidência da república teve dificuldade como a senhora mesmo falou de focar no nome né e palanques divididos tá essa essa coisa então o União Brasil acabou murchando antes da hora eu não entendo que dessa forma que que eu vejo quem fez o primeiro movimento para unir uma o nome que eu não gosto que é a terceira via não gosto desse nome porque para mim terceira via tá em terceiro lugar é não não gosto desse nome aí depois inventaram o centro democrático mas foi o próprio União Brasil na pessoa de Luciano Bivar foi ele que passou primeiramente a procurar MDB PSDB conversou até com Ciro Gomes conversou com o Podemos e nós queríamos naquele momento formar este grupo mesmo e o que que aconteceu é dentro desse nós gostaríamos de cada partido lançar um candidato e estávamos dispostos a abrir mão desse candidato dentro de uma escolha interna de um colegiado interno para escolher o nome critério do Podemos era o critério das pesquisas lógico o Moro era o melhor nas pesquisas naquele momento em que poderia ser Dória do PSDB Simone Tebbit do MDB tá mas esse critério não agradava o colégio eleitoral interno porque nós entendemos o seguinte o maior cabo eleitoral são os nossos candidatos aqui eu tô com eu tô com o Marcelo Ercolim conosco né que é nosso candidato a deputado federal são esses os cabos eleitorais e com por conta dessas divergências não daria certo aquele momento com o Moro porque alguns não aceitavam meio político não Soraya porque eu nem era candidato mas vamos lá eles começaram a não abrir mão Simone Tebbit disse o seguinte eu só venho só vou se for cabeça de chapa então União Brasil se falou olha então eu vou sair disso porque nós estávamos dispostos a ceder realmente maior fundo eleitoral tempo de TV e tudo mais porém não é por isso porque deu certo ou não que nós vamos nos acovardar e simplesmente sair do jogo não vamos sair do jogo de forma alguma a opção o Brasil terá é o Brasil que vai escolher nas urnas isso não nos importa em dinheiro o partido negociou alguma coisa de investimento na campanha da senhora eu dei uma olhadinha agora e vi que até agora a campanha da senhora recebeu 18 milhões tá de repasses enquanto nós estamos falando partido com maior verba enquanto as candidaturas do Lula do Bolsonaro do Ciro já tem um valor muito maior que isso é dá para fazer um jogo desse vão dar mais dinheiro para a senhora até até onde o partido está disposto aí é no investimento real de estrutura e de dinheiro na campanha da senhora Maria Helena para homem gastar dinheiro mulher tem que gastar sim porque tem que fazer a cota é 30% de tudo se as mulheres e nós precisávamos equalizar a questão das negras e das pardas dos pardos ontem foi o dia de prestação de contas então nós equalizamos muitos estados cumpriram as suas metas de colocar 30% de mulheres 30% cumprir toda a legislação alguns estados falharam então nós estamos trabalhando para agir e usar esse recurso com toda a responsabilidade possível eu não vou gastar mais do que é o necessário agora eu tenho toda a liberdade para utilizar a verba necessária mas que esse dinheiro chegue na ponta esse dinheiro é para financiar a democracia no nosso país e principalmente para abrir portas para as pessoas que não tem a gente vive vocês sabem coronelismos né cartas marcadas eu entrei numa conjuntura completamente diferente e eu presido união brasil mulher nacional uma das minhas maiores missões é coibir candidaturas laranja então eu tenho segurado muito a o envio de recursos quando nós vemos que eu tenho candidaturas de pessoas que sequer tem rede social então muito cuidado nessa hora de utilizar um recurso que é para utilizar para a democracia e outros estão se favorecendo disso então todo cuidado é pouco e isso não me preocupa porque eu tenho carta branca do união brasil eu tenho unanimidade do partido e a minha candidatura é real está no chão tanto fabrício que ninguém mais viu isso no começo estavam falando aqui veio a soraya eu vim eu vim eu estou aqui tanto que vocês me chamaram candidata a senhora foi eleita em 2018 inclusive com o apoio dos bolsonaristas inclusive era um monte da sua campanha é falar que era candidata do bolsonaro no mato grosso sul né e agora vem buscando essa identidade própria agora a senhora acabou de falar que está colocado o seu nome com apoio do partido e critica o presidente atualmente né a senhora não teme que ocorra um efeito mesmo com o que ocorreu com o governador dória por exemplo de ser satanizado assim muito criticada é traidora é ser chamada dessa forma assim pelo isso dificulta uma uma adesão maior a sua campanha olha vinícius isso aí eu tenho enfrentado desde 2019 tá quando eu eu fui sim eleita na onda anti-pt na mesma onda que bolsonaro foi eleito eu estou desde 2013 nas ruas e atuando como advogada advogada dos movimentos democráticos de rua anticorrupção do mercado liberal desde 2013 eu como advogada juizei ações contra a mação contra a jbs contra o governador do meu estado e consegui bloquear 730 milhões da jbs eu tenho uma história de combate à corrupção dentro do meu estado e aí todos nós naquele momento buscávamos um nome para romper aquele aquela aquela hegemonia ali eterna do do pt e jair bolsonaro foi escolhido jair bolsonaro levantou comigo com moro com todo mundo as bandeiras anti corrupção liberdade econômica autonomia da polícia federal é escolha de ministros que sejam e que fossem é expert na na pasta e isso a partir de 2019 quando eles começaram a me pedir para tirar o nome da 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 cpi da lava toga e diversas outras questões que não colocaram que não entregaram para a população eu já me posicionei e venho sim muita gente me chama desses nomes mas eu digo o seguinte são traidores da pátria eu soraya continuo no mesmo partido eles abandonaram o partido traíram o partido eu continuo levantando as mesmas bandeiras anti corrupção e as mesmas bandeiras liberdade econômica que não foi entregue então a pergunta vinícius tem que ser feita para o presidente jair bolsonaro e não para mim porque é que ele abandonou e porque ele traiu o brasil e mais não me preocupo de ser de ser é renegada disse de ter dificuldades na minha campanha existe um mundo fora desta bolha e este é o mundo que eu eu falo com todos os brasileiros eu não falo por uma bolha e além disso eu não vivo da política não estou aqui para fazer politicagem e nem dependendo disso sou uma opção para o brasil se o brasil quiser ótimo se não quiser eu vou respeitar as urnas ponto a senhora tem aí tudo bem uma situação a gente tá até até para encerrar essa parte do da questão existencial da candidatura soraietronica não e depois partir para 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 discussão até de eleições do governo de estado esse não dá para negar que é um jogo de ganha-ganha para a senhora é um jogo de ganha-ganha substituir luciano pivar porque só tem um mandato de mais quatro anos pela frente é jovem é ganha uma visibilidade nacional coisa ganha palanque nacional televisão debate e pode conseguir aí passar por uma porta estreita para um pelotão de novas lideranças para daqui quatro anos que nós estamos com lideranças gastas de idade mesmo vamos ser realistas não é nem né nós temos o Bolsonaro Lula são a vai haver uma troca natural de lideranças para daqui quatro anos né que pode ser construída ao longo desses quatro anos com esse conforto da senhora para onde vai é que que personagem que pessoa que política que vai ser a a que foi bolsonarista que tá numa fase de transição qual quem é a a soraiatronique na régua ideológica vamos lá é para mim que bolsonarismo não é nenhuma filosofia política para mim é inexistente né o o o ele criou mas tem eu eu não sou seguidora disso né eu não sou seguidora os seguidores do meu Deus é o branco agora o mentor o guru do bolsonarismo tem os olavistas né os olavistas lá de carvalho eu entendo assim eu acho que até a nós estamos vivendo momentos de problemas com de conceitos mesmo possível você acha que bolsonar é de direita mariana o discurso né eu acredito que o discurso é mas assim tem muita gente que não sabe nem o que é direita que se diz direita porque segue o presidente então na verdade é o seguinte dentro dessa régua que você diz direita esquerda o que que eu penso eu não vejo se eu sou liberal da economia eu não conheço quem é seja de esquerda que seja liberal na economia o de esquerda é sempre estado inchado é ou não é uma intervenção muito forte da mão do estado então pra mim isso tá absolutamente contrário agora eu não sou esse extremismo eu acho que os dois extremos não são liberais na economia mas também não é enfim é dentro de uma régua assim é difícil a gente se colocar e principalmente por que esses dias eu dei uma entrevista na cnn pro william vá que ele morreu de rio de um termo que eu usei porque eu falo que eu sou liberal na economia aí eu acabei conservadora nos costumes conservadora primeiro aí temos outro problema de conceitos o conservadorismo primeiro de tudo é quando as pessoas levam para a vida privada é fica complicado porque o conservadorismo inicial é um conservadorismo de respeito às instituições e bolsonaro não é então ele não é nem conservador e quando ele fica falando que ele é imbrochável coisas assim isso não interessa ao estado não interessa nenhum brasileiro um presidente imbrochável interessa se ele é incorruptível e se ele cumpre as obrigações dele como ontem estar respeitando as instituições na posse da ministra rosa weber ali faltou o presidente da república porque o candidato está muito ocupado você está entendendo então é são coisas assim e então nós estamos com problemas de conceito e a minha verdade é o seguinte quando eu falo olha é soraya eu votei a favor do auxílio brasil né e um liberal liberal na economia não votaria a favor do auxílio e aí mas por que que você votou falei porque está tendo fome no brasil e aí eu sou uma liberal customizada lá brasileira eu não posso aí o rilian vack falou para tudo para tudo liberal customizada lá brasileira falei pois é eu não posso pegar um conceito fabrício que está fechado dentro de uma caixinha que está fora de um está lá na inglaterra está em outro lugar e tentar enfiar no brasil são realidades diferentes eu tenho que ser flexível porque as pessoas estão passando fome e eu estou falando com conversando com pessoas que passam fome não tô viajando a maionese pegando dados que dados no brasil a gente não tem então parte daí então eu 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 vou colocar da mesma forma que eu entrei para ser candidato ao senado as chances zero tá e eu teria oportunidade de levar minha voz o maior partido do brasil não iria entregar o seu tempo de tv nem para lula e nem para bolsonaro nós não iríamos e com a liberdade que eu tenho de me de me posicionar inclusive respeitando acordos que a essa está com palanque dividido sorai eu tô não tenho ciúme sou resolvida gente não sou nem um pouco ciumenta marilena então se alguém fez compromisso com a com x ou com b porque nós temos isso nós temos a cm lá que tem né não não queria aquele momento moro e tal eu tenho umas questões vou respeitar porém o palanque é dividido tá então vão ter que dividir palanque comigo quem conseguir convencer melhor a população é lógico que eu tenho um né um lado assim é eu tive menos tempo do que todos mas também não tô preocupada não tô preocupada em levar a minha mensagem levar uma candidatura limpa honesta e falando a verdade para os brasileiros com quem eu me comprometi o resto tá na mão de Deus candidato aproveitando falando de palanque dividido a gente tem aqui no estado de São Paulo né temos Rodrigo Garcia não sei se eu tenho acompanhado a situação Rodrigo Garcia aqui que é do PSDB que o PSDB está com com a Simone e também nós temos o vice né o Geninho Zuliani que inclusive aqui da região de Rio Preto o Rodrigo também e é do União Brasil então tem um palanque dividido aqui no governo do estado pelas pesquisas que nós temos visto é até tendo um distanciamento né a gente já já é colocado né pelo Instituto de Pesquisa que o Fernando Haddad do PT vai estar no segundo turno e a briga ali estaria para quem iria para o segundo turno ou Tarcísio ou o Rodrigo Garcia a senhora tem acompanhado a situação da disputa aqui em São Paulo qual que é a avaliação da senhora e para tentar diminuir esse esse gap né essa diferença do Rodrigo para o Tarcísio para um segundo turno olha é eu tenho acompanhado e o meu candidato aqui em São Paulo é Rodrigo Garcia nós estamos absolutamente fechados com ele fizemos uma uma coligação na majoritária em relação a isso e tenho levado o nome do Rodrigo vejo o trabalho do Rodrigo no trabalho do Rodrigo uma necessidade de continuidade né muita gente pergunta para mim se eu sou contra ou a favor da 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 reeleição eu digo para muita gente um ano seis meses de mandato é muito e para outros quatro é pouco né e a gente vem a gente vê que o trabalho deles está sendo feito eu tenho acompanhado muito porque o centro da minha campanha está aqui em São Paulo na capital duas na mesma quadra do 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 diretório lá do do comitê do Rodrigo eu entendo também é que não tem nada decidido ainda com todo respeito às pesquisas o data Soraya o Instituto Soraya de pesquisa eu tenho conversado conversa com a gente como muita gente não me conhece ela não se sente constrangida e eu chego falou e tudo bem você já tem candidato a presidente e a pessoa fala ah não tô nem pensando nisso não consigo nem pagar minhas contas gente é assim e eu converso assim duzentas pessoas a cada caminhada muita gente é muita gente que eu venho conversando muita gente que não decidiu ainda e o a reta final é de extrema importância Rodrigo tá trabalhando tá todo mundo trabalhando tem um time aqui eu tô aqui com o professor Bolsoni e tô com o júnior o vereador tá todo mundo trabalhando com muito empenho e eu acredito que o povo de São Paulo vai saber é reconhecer a importância de ter alguém pra dar continuidade a esse trabalho que já vem sendo feito. Mas a senhora se mostrou preocupada hoje quando chegou aqui em Rio Preto no aeroporto tava conversando até o candidato Ercolim né? A senhora tava perguntando como é que tá aqui o Rodrigo? Como é que tá? Estou preocupada. Essa foi a palavra que a senhora utilizou. É devido a esse crescimento porque a polarização que o candidato Rodrigo Garcia governador tanto tenta fugir durante a campanha ela ocorre claramente no estado de São Paulo em que há um crescimento. Como é que é? Não entendi. Não ele evita todo. A senhora até disse a questão dos extremos. Ah tá. Ele evita. ele fala tá fora essa polarização. Ele quer ficar fora né? É. Mas não prejudica. Se colocam muito que isso prejudica né? Porque a gente tem uma eleição nacional polarizada né? E ele ele tem insistido né? Não sou esquerda nem direita, olho pra frente e tal. Um mote de campanha dele. Só que se coloca que dentro de uma eleição nacional muito polarizada ele acaba abrindo espaço para os candidatos daqueles que polarizam. No caso o Haddad e o Tarcísio. Isso poderia se identificando ali se posicionar pelo menos mais próximo a um ou a outro. Olha eu não sou uma boa conselheira pra estratégia política não. Confesso pra você. É lógico que eu vi as pesquisas mas como eu te disse as pesquisas nunca me consideraram lá em dois mil e dezoito. Então eu vi tô analisando e como eu não sou expert nisso eu perguntei pro pessoal como é que tá? E as respostas foram muito positivas. Agora o que a gente escuta né? É importante a gente colocar e dentro de um grupo muito muito mais. Então eu acho que isso são conversas de bastidores que devem ser absolutamente respeitadas mas que nós não nós não podemos deitar em berço esplêndido tá? E tem um time muito forte trabalhando não é apenas sobre isso. Eu acho que você não tem que assumir uma posição quando você não quer só porque o momento o oportunismo te coloca nisso. Rodrigo é um homem suficiente pra assumir a posição dele de não que nem nenhum lado. E eu acho que quem se empendura em alguém pra ser o seu líder não tem personalidade e não assume isso. Eu acho que o Rodrigo é um homem forte, corajoso e bravo e tem entrega. Agora você se pendurar num candidato porque você não tem personalidade, isso pra mim é uma fraqueza, uma covardia e Rodrigo é um homem forte e corajoso. É isso que eu penso nele. Há quem diga também, aqui eu vou mexer com alguns aliados muito grandes do candidato a vice, que quando a União Brasil forçou a amizade, vamos dizer assim, num termo bem popular, pra indicação do vice junto com o MDB. Então o Edson Aparecido ficou com a indicação pra senador. E o Geninho, que é uma pessoa do grupo do Rodrigo, que é da mesma região do Rodrigo, seria uma espécie de sanduíche de pão com pão. Não acrescentaria principalmente o eleitorado na capital, onde, né, já que o Rodrigo é um cara forte do interior e tem a capital pra desbravar pra ganhar num tempo muito curto, numa campanha de tiro curto, propriamente dito, né. Ao exigir a indicação do vice, se talvez o União não tenha imposto um vice, que nesse momento não seria o que ele precisava pra ganhar capital? Olha, o... não foi imposto o nome do Geninho. O União Brasil fez um trato, o União Brasil tem tamanho, tem estofo suficiente pra exigir... Tinha outros quadros, é isso? Tinha outros quadros. E o nome do Geninho foi escolhido, foi escolhido inclusive pelo próprio Rodrigo. Passou o nome dele dentro da executiva estadual, da executiva nacional e aí está. Eu não acredito que seja simplesmente por ser da mesma região pão com pão. Eu acredito que é o trabalho que importa, querendo ou não, é, é do estado de São Paulo, né, tem candidato que nem do estado de São Paulo é. Enfim, aí seria pão sem, pão sem miolo, sem nada, sem casca, sem nada. Então, enfim, eu acho que esse é o de menos. Não é isso que vai fazer a diferença, na minha opinião, Marilena. Ô, candidato, vamos aproveitar pra falar um pouco também sobre propostas e abordar, acho que é o grande, grande tema da sua campanha, né, que é a questão do imposto único. É, o imposto único, ele seria cobrado com base, seria, daria pro pessoal entender, seria praticamente uma CPMF, né, seria dos mesmos modos, seria em cima de transações bancárias. O que se coloca é que pra você conseguir tirar toda a tributação, né, o que hoje o estado arrecada, aí colocando estado, união, governo, municípios, você teria que ter uma alíquota, não de um por cento, mas às vezes até se especula de seis por cento sobre as transações bancárias e isso poderia até favorecer a sua negação. Será que essa proposta, ela é efetivamente plausível? Até porque a gente não conhece, pelo menos eu desconheço, algum país que tenha adotado, apesar de ter muita discussão, isso até nos Estados Unidos, tem alguns, algumas correntes, mas nunca foi adotado. Será que essa é a melhor forma da gente reduzir a carga tributária? Olha só, essa proposta que nasceu aqui no Brasil como imposto único nacional, primeiro nacional, tá, que não é a nossa proposta, imposto único federal, porque ela respeita o pacto federativo. Então ela foi sendo estudada e burilada e está madura o suficiente pra ser implantada. Por quê? Primeiro vamos começar aqui, não é a CPMF. Não é. Porque a CPMF foi um imposto a mais, era pra ser provisória, virou permanente, era pra custear a saúde e não custeou. O que que aconteceu? E os brasileiros tomaram pavor dela, como eu também, como vocês, porque ela era a mais. Não tem nada a ver. A única coisa que sobrou disso é que a forma de cobrança, a forma de cobrança, a forma de cobrança é a mesma, ela é digital e ela é no depósito e no saque. Ponto. Mais nada. E o Pix também, por exemplo? Vai, o Pix entra nessa também. E aí, a proposta é a seguinte. Respeitar, acabei de falar com o prefeito e com o vice-prefeito. O pacto federativo será absolutamente respeitado. Nós temos a PEC 110, que entra em ICMS, entra em impostos estaduais e não é o caso. Justamente porque ela foi burilada a ponto de... Seria só federal? Seria só federal. O que nós faremos? Imposto de renda, inclusive? Imposto de renda não, está fora. Inicialmente, não. Então, o que está fora? Importação, exportação e imposto de renda. E, posteriormente, o imposto de renda pode adentrar. Mas, para iniciar, é o seguinte. A substituição de 11 tributos federais por um imposto só, com alíquota de 1,26%. Então, essa alíquota foi estudada para que? Primeiro, para que a arrecadação não diminua esses 11 tributos, nós continuaremos arrecadando o mesmo valor. Porque os repasses para estados e municípios estão absolutamente garantidos. Não vai mudar. Não vamos mexer nisso. Quais são esses 11? 11 tributos, aí eu tenho CID, CID combustível, CID diesel, nós temos as contribuições de INSS, nós temos o IPI, nós temos uma série e tem impostos ali que se desdobram em mais 30. É uma coisa absurda. Então, nós vamos pegar só os federais, menos os tributos, que eu encaixo aí, impostos e contribuições. Então, o que está fora? Fora. Imposto de renda, imposto de importação e exportação. Ponto. O resto tudo entra, inclusive contribuições. Então, vamos lá. Eu substituo tudo isso por um imposto só. E qual é, por que nós vamos conseguir manter a arrecadação? Porque a gama de contribuintes aumenta sobremaneira. Hoje, a carga tributária brasileira pesa sobre os ombros de 70% da população. 30% é dessonegação, crime, evasão, lavagem de dinheiro e até mesmo os informais. Só que é um imposto insonegável. E com essa alíquota de 1,26, ela é até um desestímulo à sonegação. Não vale a pena você ficar fazendo mutretas, procurando uma elisão fiscal, sendo que é tão pouco. Com isso, a gente diminui a carga tributária, vira um imposto que é absolutamente justo, principalmente por quê? Porque o foco do imposto hoje no Brasil é no consumo. No consumo. E aí, tanto o rico quanto o pobre pagam a mesma maioria. A maioria, 30% de cada produto é imposto. Então, isso é rico e pobre pagando. O imposto de renda, ele fica de lado. Agora, porque ele é imposto justo, tem progressividade. Então, são coisas absolutamente diferentes. Mas ele pode conseguir entrar. Mas, enfim, só vamos falar disso. O ICMS... O ICMS é estadual, nós não vamos mexer. Então, mas o grande problema, você falou da questão do consumo, é justamente o ICMS. Pois é, mas no começo a gente já consegue diminuir a carga tributária em cerca de 15% em serviços, em produtos, só com o imposto único. É o primeiro passo que nós iremos dar numa revolução dentro de uma reforma tributária. E mais, o imposto único consegue bancar a nossa previdência. Por isso, iremos isentar do maior contribuição que é sobre o nosso trabalho. Então, é, todos... Não teremos mais aquele desconto do INSS na folha de pagamento de ninguém e nem o patronal. O patronal que chega... O patronal que significa 20% da folha de pagamento. Então, temos isso, porque o IUFE é capaz de bancar isso, bancar a previdência. Que a previdência, essa primeira reforma foi importante, mas aqui, Marcos Sintra, muito... O nosso genial... Aqui é bem paridade. Soraya de humanas e Sintra de exatas. Então, a questão é essa. E, além de tudo, dentro da nossa proposta, dentro desse pacote econômico, nós iremos isentar de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos, R$ 6.060. Vocês sabem qual é o percentual da população que ganha esse valor? Até esse valor? Até esse valor. A grande maioria, né? 70%. A grande maioria. Então, vai ser uma injeção de recurso que iria para os cofres públicos injetados na economia. E nós continuaremos arrecadando o mesmo valor, porém 100%. Porque esse é um imposto automático, não precisa declarar. E vai acabar, inclusive, aquela questão, não vai precisar mais dar nem nota fiscal. Em nota fiscal. Sobre a questão de propostas ainda, senadora, e sendo do Mato Grosso, eu acho bastante pertinente essa colocação para a senhora. A senhora já disse aí que renega aos extremos, né? Como conciliar as demandas, tornar amigos aí os setores do agro e os ambientalistas? Como conciliar esses dois setores? Que tipo de ação que o Brasil pode oferecer que seja efetivamente, que faça jus à palavra sustentabilidade? Desenvolvimento sem danos. Maria Helena, sem sombra de dúvida, o Brasil, o agronegócio é um grande orgulho para nós. É um setor sozinho que tem salvado a nossa economia. E digo para você, a maioria do agronegócio caminha de mãos dadas com o meio ambiente. A maioria. Nós temos aumentado a nossa produção aqui no Brasil sem aumentar a extensão de terra produzida. O nosso agronegócio é um orgulho. O que nós precisamos fazer de imediato é titularizar muitas áreas que não estão titularizadas justamente para que a gente consiga separar o joio do trigo e punir, de forma exemplar, os ilegais. Porque a maioria dos brasileiros, quem produz, quem está exportando, não agride o meio ambiente. E nós temos muita gente à margem da legalidade. Então nós temos que separar quem é quem. E aí você deixa de investir na Polícia Federal, você deixa, você coloca, você não dá autonomia para a Polícia Federal, não deixa o pessoal trabalhar, como acontece. Você enfraquece, você corta recurso do orçamento para os órgãos que investigam e aí você tem esse calço. Além disso, falta de diálogo. Então, agro e meio ambiente caminham e devem caminhar juntos. E eu confio no produtor brasileiro. Confio sobremaneira. E aí nós enfrentamos um problema agora de falta de... dentro do consumo interno, né? Que é a agricultura familiar, que é aquela responsável pelo consumo interno, não tem título da terra. O PT fez uma reforma agrária, que é uma mentira, porque não deu o título da terra. E eu ando em assentamentos. Eu estou falando o que eu sei, o que eu vejo. Gente que está na terra há mais de 30 anos e não tem o título, não tem a dignidade. Isso não é reforma agrária. Nunca permitiram, nunca deram capacitação para essas pessoas. E eu estou fazendo um projeto piloto lá no Mato Grosso do Sul, num assentamento chamado Assentamento Bandeirantes, lá em Miranda. São 60 famílias que estavam ali, estão sem título da terra até hoje, e vivendo numa penúria. O que eu fiz? Eu coloquei um recurso dentro do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, de 500 mil reais apenas, e eles estão implantando ali, para essas 60 famílias. Primeiro, uma cooperativa, e instalando 17 tanques de pintado e também hidroponia. Toda a produção deles já está vendida para uma fazenda que é vizinha ali, que exporta pescados e que tem que adquirir 30% da produção local. Então, nós estamos fazendo esse ciclo, esse círculo virtuoso de produção. Porque nós temos assentados e mais assentados e mais assentados neste país que não tem a dignidade do título da terra. E mais, plano safra, vultoso, que nos orgulha muito, mas que consegue atingir os maiores. Porque os menores não têm um papel, não têm a sua terra. E pagam juros absurdos. Então, assim, a realidade do Brasil é algo, assim, chocante, como as pessoas foram abandonadas ao Léo, sabe? A própria sorte. Então, dentro desse, eu defendo a produção sustentável. Temos como fazer isso e coibir isso, mas tem que ter investimento em tecnologia e tudo. Mas jamais demonizar o produtor brasileiro. Candidata, a senhora, voltando a falar sobre questões de extremismo, a senhora comentou sobre isso, a questão da polarização. E a senhora tem dado declarações de que está difícil fazer campanha, que há um risco de violência. Inclusive, comentou que antes fazia campanha na rua e que hoje é mais difícil. A senhora tem evitado isso? Chegou a ser algum tipo de ameaça concreta? Então, como a senhora tem visto isso e como tem se portado adiante? Olha, é muito duro para quem fala em liberdade de expressão. Não permitiu um diálogo saudável na política. Liberdade de expressão, para eles. E se você pensa diferente, você leva rótulos que não existem, que são rótulos inventados, apenas para diminuir. E, principalmente, não gosto de utilizar isso não, mas, infelizmente, os xingamentos para as mulheres são xingamentos muito diferentes. muito diferentes e que atacam a nossa honra. E digo, ninguém foi tão cruel, nem PT foi tão cruel, quanto o que a gente está vendo hoje dentro do bolsonarismo. Eles não têm um pingo de respeito com quem pensa um pouco diferente, com quem tem uma postura diferente. Então, o apelo que eu faço é para que esses líderes, inclusive o próprio Lula, que falem para os seus apoiadores, que não admitem aquele tipo de coisa. Então, não mandei ninguém fazer, mas deixa fazer. Os ataques são muitos. Os ataques são contra a minha honra. E eu só estou aqui porque eu tenho liberdade para falar, vocês viram. E estou aqui porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Tenho coragem. Mas eu exijo respeito. Então, Maria Helena, isso é a minoria que age dessa forma, porque eu sou recebida com muito respeito pelos homens. Muito respeito pela grande maioria, pelas pessoas nas ruas. Então, é lógico que a gente fica com receio, sabe, Vinícius? Eu fico. A minha família tem sofrido muito e não é pouco. Mas eu não vou parar aqui e não vou me intimidar. Já tive respaldo do próprio presidente do Senado. No momento futuro, tudo o que eu necessito, eu vou ter. Mas ninguém vai me calar, porque eu tenho respeito com os outros. Eu discuto política com urbanidade. E eu entendo que, com o meu exemplo, o exemplo dos demais, quanta gente está discutindo política com urbanidade? Então, é em primeiro lugar isso. E que as pessoas acordem e entendam que é o maior pecado que se pode fazer com o povo brasileiro. O povo mais afável do planeta, mais receptivo, mais caloroso, estão pregando o desamor entre nós, em nome de Jesus estão fazendo isso. Isso é o pior. Usando o nome de Deus, sabe? Então, virou de uma covardia, de uma insanidade que é... Que como eu vejo, eu tenho coragem, eu vou falar. Eu vou falar e eu vou... Ninguém vai me calar, não. E a senhora disse, citou Lula, e a senhora acha que o presidente Jair Bolsonaro deveria, de alguma maneira, pedir para os seus apoiadores mais radicais, assim, para... Acalme ou você acha que isso ele não deve fazer? Ele tem que pedir. Ele tem que dizer que ele não apoia. Não apoia faixas que façam... Nas manifestações. As manifestações têm sido... Ordeiras. Eu fui dos movimentos de rua, sou, eu venho das ruas, das ruas ali do combate à corrupção, que ele abandonou. Mas nós temos que ter limite. Por quê? Tivemos já mortes. E nós tivemos Boulos, que foi atacado nessa semana, que um bolsonarista mostrou arma para ele. Nós tivemos Ciro. Então, nós estamos, assim, vivendo um momento muito difícil. E esses dois líderes, inclusive Jair Bolsonaro, devem, devem se posicionar e dizer que não aceita que seus apoiadores ajam dessa maneira, como se não fosse com ele. Então, tem que ser cobrado, sim, e cobrado principalmente de vocês, sabe? Bacana. Candidata. Eu saí fazendo uma enquete na redação. Queria saber, assim, o que o pessoal queria saber da senhora. Até para a gente concluir. Falei, moçada, o que vocês querem saber dela, né? E, assim, unânime, viu? Eles querem saber, além do Lula e do Bolsonaro, o que mais ou quem mais faz a senhora virar onça? Injustiça. Injustiça, maldade e mentira. Desrespeito. Agora, injustiça. E, assim, mentir. Atrair o povo brasileiro para mim. Porque eu vi. Eu estou lá dentro. Eu acompanhei tudo isso. Então, eu estou... Estou calejada. E eu estou vacinada contra mentira, viu, Marielena? E não virei jacaré, viu, Vinícius? Tomou vacina? Todas as doses? Todas as doses. Todas as doses. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o decreto de sigilo do presidente no dia 1º. Bom, candidata, agradeço a participação, né, nesse Diário Talks. Deixar-se aí um último recado aí, ou alguma mensagem aí para o pessoal que está acompanhando a gente no Facebook. Bom, Marielena, Fabrício, Vinícius e a todos vocês aqui do Diário da Região, do Diário Talks, eu quero agradecer aqui por estar acompanhada de pessoas tão nobres como o nosso vereador, o Júnior, como o nosso Bolsoni, o vice-prefeito e o Marcelo, que é o nosso candidato, com muito orgulho, deputado federal, espero que esteja comigo lá em Brasília, vai estar. E dizer aqui da minha alegria também e do meu orgulho de subir no palanque com o Rodrigo Garcia, que tem uma história, que tem uma trajetória e que tem um nome limpo. Então, isso para mim é muito importante. agradecer a todos vocês que estão aqui, oportunidade desse revival que eu senti hoje aqui, que é voltar a São José do Rio Preto, uma cidade onde eu vivi, estudei no Colégio Santo André, mandar um abraço a todos. E pela oportunidade. Dizer que o Brasil tem como, tem chance, tem opção. Ninguém pode dizer que não tem opção. A gente tem que parar, Fabrício, de falar dessa questão de polarização, já está decidido. Não tem nada decidido. Nada decidido. Enquanto não abrir a última urna, não está decidido. Nós precisamos, sim, prestar atenção, saber quem são os candidatos, conhecer os candidatos. E eu entendo que o povo brasileiro está preocupado em pagar as contas agora. Mas a gente já sabe do passado. São 20 anos que envolvem aí corrupção e má gestão. Então, o que importa para nós, e como brasileiros, Marilena, quando falam em polarização, eu digo assim, pessoal, estão colocando muitas diferenças entre nós. Mas o que nos une como brasileiros é muito maior. Do que qualquer bobeira, qualquer baboseira, qualquer questão periférica que poderia nos desunir. Nós, como brasileiros, temos problemas em comum. A economia é um problema em comum. A má gestão é um problema em comum. A corrupção é um problema que tem em comum. Então, chega de voltar ao passado. Precisamos ter a consciência de quem somos, para onde vamos. E eu acredito no povo brasileiro, porque senão eu não estaria aqui. Enfim, muito obrigada. Chega de briga e de confusão. O Brasil quer paz e quer união. E precisa de alguém que cuide das pessoas. Aqui eu tenho o Marcelo, que cuida das pessoas, o Eugenio, essa galera toda que é daqui da região, o Rodrigo, o Garcia, o Júnior, muito obrigada. Bolsoni e ao prefeito de São José do Rio Preto, que me recebeu com tanto carinho. Muito obrigada. Bom, eu agradeço, então, a participação da senadora Soraya Tronic, também candidata à presidente da República pela União Brasil. Eu agradeço também que vocês que acompanharam pelo Facebook, Maria Helena, Vinícius. E lembrando que nós também teremos os cortes, os shorts, pelo YouTube. Também teremos essa entrevista, para quem quiser assistir mais tarde, também teremos no Instagram. E amanhã também, na edição do Diário da Região, teremos os melhores lances, vamos dizer assim, dessa entrevista com a candidata Soraya Tronic. Obrigado, um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.